Quero brincar criando asas Agora começa o Criar-te em casa Olá pessoal, sou eu, Tio Vito Vim aqui trazer uma leitura para vocês Porque eu gosto de ler Então tem uma história que eu achei super bacana Que é o Veado e a Onça da Ana Maria Machado Esse livro aqui, olha Há muitos e muitos anos Quando as mulheres e os homens Que viviam por aqui eram índios Quando o chão era só terra E quem voava mais alto no céu Era o gavião Morava lá no fundo da mata Um veado que um dia resolveu fazer uma casa Andou de um lado para o outro Para escolher um lugar Descobriu um platô interessante No alto de um barranco Onde não ficava passando bicho toda hora Era perto de um rio encaixoeirado Se ele visse beber, ele ia lá Era protegido por umas árvores grandes Que não deixavam o vento chegar muito forte O veado resolveu que era esse o lugar Que queria morar E começou a limpar o terreno Arrancou os matos, rasteiros Tirou umas moitas que estavam atrapalhando Cortou os galhos mais baixos das árvores Trabalhou o dia inteiro Quando o sol foi se pondo E estava cansado E foi dormir na casa dos pais Para voltar no dia seguinte Quando já era noite alta E lua brilhava no céu Apareceu por ali uma onça Que ultimamente vinha pensando muito em fazer uma casa A onça aproveitava quando saia para caçar E procurava um terreno bom A onça viu aquela clareira Já limpinha e disse Nossa, os deuses da mata estão me ajudando Achou um lugar maravilhoso para fazer a casa Aí Vou logo cortar as varas para fazer o esteio da casa E amanhã à noite Eu começo Ela dizia Trabalhou a noite inteirinha Quando o sol foi nascendo Estava cansada E foi dormir na casa dos pais Para voltar no dia seguinte Quer dizer, na noite seguinte Daí a pouco Chegou o veado Viu aquelas pilhas de varas cortadas e preparadas E disse Que bom O deus da mata está me ajudando Vou marcar o lugar da casa Fincar os estéis no chão Bem firmes Trabalhou o dia inteirinho Quando o sol foi se pondo Estava cansado e foi dormir em casa dos pais Para voltar no dia seguinte À noite Daí a pouco Chegou a onça Viu os estéis já colocados e disse Que bom Estão me ajudando Foi até um taquarau ali perto E tirou uma porção de taquaras Que são uma espécie de bambu Levinho Fez uma pilha enorme Trabalhou a noite inteira Quando o sol foi nascendo Estava cansado e foi dormir na casa dos pais Para voltar na noite seguinte Daí a pouco Chegou o veado Viu aquela pilha de taquaras e disse Que bom O deus da mata continua me ajudando Foi pegando as taquaras Foi pegando as taquaras uma a uma Fincando entre os esteios Nos pedacinhos pequenos Só deixando livre o lugar das portas e janelas Depois cortou Uma porção de cipós e embiras Para no outro dia amarrar As outras taquaras atravessadas Por cima daquelas Fazendo uns quadrados Trabalhou o dia inteirinho Quando o sol foi cipondo Estava cansado e foi dormir na casa dos pais Para voltar no dia seguinte Daí a pouco Chegou a onça Viu as paredes adiantadas Os cipós cortados e disse Que bom O deus da mata está me ajudando Tratou de usar os cipós e as embiras Para prender o resto das taquaras Fazendo uma malha forte De quadrados Trabalhou a noite inteira Quando o sol foi nascendo Estava cansada E foi dormir na casa dos pais Para voltar na noite seguinte Daí a pouco Chegou o veado Viu aquelas malhas taquaradas Prontas e disse Que bom O deus da mata Continua me ajudando Foi buscar a água no rio Misturou com terra Do alto do barranco Fez um barro bem barrento E foi jogando Sobre as malhas de taquara Para fechar os quadrados E ir fazendo as paredes Conseguiu completar Duas Antes de escurecer Duas paredes Trabalhou o dia inteirinho Quando o sol Foi se pondo E estava cansado E foi dormir na casa dos pais Para voltar no dia seguinte Daí a pouco Chega a onça Viu aquelas paredes Fechadas E disse Que bom O deus da mata Continua me ajudando É É Foi buscar umas águas no rio Misturou com mais terra Do barranco Fez o barro Bem barrento Trabalhou a noite Toda E completou as outras Duas paredes Quando o sol Foi nascendo Estava cansado E foi dormir Na casa dos pais Para voltar na noite Seguinte Assim ficaram Os dois O veado Alisou as paredes A onça Fez a comieira Da casa É O veado Cortou as folhas De palmeira A onça Cobriu O telhado O veado Foi buscar O bambu grosso A onça Fez o encanamento Ufa Muita coisa Vindo do rio Trazendo a água Para casa O veado Cerrou as tábuas A onça Fez as portas Ó E as janelas Trabalharam muito Dia e noite Sempre achando Que os deuses da mata Estavam ajudando Um dos dois Até que a casa Ficou pronta No fim do último dia De trabalho Todo animado O veado Resolveu Que não iria dormir Na casa dos pais Mas ia ficar ali Para passar a noite Na sua casinha nova Tomou um banho Comeu umas folhas gostosas Fez uma fogueirinha No quintal Para espantar os mosquitos E ficou E ficou Em frente da casa Olhando As estrelas Enquanto o sono Não chegava Ah Mas quem chegou Foi a onça Quando viu aquela cena Ficou furiosa Mas que folga Mas que folga Ela disse Então não pode mais Nem sair Para visitar os parentes E logo aparece um malandro Para invadir A nossa casa Saia daqui Imediatamente O veado Que ficou com medo Afinal Onça é onça Mas ele tinha trabalhado Muito para fazer aquela casa E não ia entregar assim Para a primeira valentona Que aparecesse Desculpe Dona onça Mas deve haver Algum engano Esta casa é minha Fui eu que fiz Quem sabe a senhora Não se enganou De lugar Assim No escuro Primeira onça Ficou ainda mais furiosa Ao ouvir aquilo Rosnou e berrou Está achando Que eu sou um idiota É Que não sei onde foi Eu mesma que trabalhei Tantas noites Mas o veado Ficou firme A senhora me desculpe Mas quem trabalhou aqui Fui eu Muitos dias Limpei o terreno Fiquei os estéis Levantei as paredes Preparei o telhado Encanamento As portas As janelas A onça Foi desconfiando De alguma coisa E respondeu Já berrando Menos Eu cortei as varas E as taquaras Completei as paredes Botei a palha No telhado Trouxe água do rio Fechei as portas E as janelas Ouvindo isso Ouvindo isso O veado Entendeu Alguma coisa Os dois Se olharam Rassabiados Cada um Deu um sorriso Sem graça Quer dizer Que era Você E o tempo E o tempo todo Eu achava Que era o Deus da mata Me ajudando Pois é Eu também achava Confessou ela Então Trabalhava de dia E a senhora Trabalhava de noite Os dois Entenderam tudo Mas havia um problema De quem seria a casa Depois de pronta Todos os dois Achavam Que eram donos da casa E não queriam desistir Tem uma ideia Se nós fizermos a casa juntos Podemos morar juntos Somos sócios Morar com uma onça Pensou o veado Não pode dar certo Acho até que vai ser muito bom Você sai de dia para pastar E eu saio de noite para caçar Nós não vamos nos encontrar nunca E a casa vai estar sempre com alguém Sempre bem cuidadinha Vai ser perfeito Pensou a onça Ficou com a casa ótima Que nem deu muito trabalho E ainda guarda reserva de comida Dentro dela Se algum dia Não encontrar caça Creu É só comer o sócio O veado Acabou concordando Porque não queria Entregar a casa Que lhe dera tanto trabalho Mas sabia Que aquela sociedade Era muito arriscada E tratou de ficar atento Ao perigo Durante alguns dias A combinação deles Funcionou Mas a onça Não aguentava mais E resolveu começar A assustar o veado Pensando que Se ele tivesse medo dela Não ia lutar Quando ela avançasse nele um dia E Para mostrar que era forte E sabia matar Começou a trazer para casa O resto da caça da noite O veado Acordava cedo Ia saindo E lá vinha a onça Com o coelho Uma paca Um coati Que ela mesmo Tinha caçado O veado Ficando cada dia Mais preocupado Acabou Contando para os amigos Que tinha acontecido Todos resolveram ajudar Um deles disse Eu vi lá na aldeia Um dos homens Uma pele de onça Esticada Para secar no sol Podíamos pedir Emprestada Isso mesmo Concordou o veado Vou dizer Que é um tapete novo Para casa E assim fizeram Quando vinham Voltando Com a pele de onça Aí sim Que o deus Da mata Ajudou Porque encontraram Num caminho Um cadáver De uma onça Que tinha despencado De uma ribanceira E morrido Resolveu Levar Também Era pesadíssima Precisavam juntar Quatro veados Fortes Para conseguir levar E toda hora Ela escorregava Finalmente Quando já estava Anoitecendo Foram chegando Perto de casa O veado O dono da casa Foi na frente Com um pedaço Da pele Da onça Que era Para servir De tapete Os quatro amigos Vinham Atrás devagar Chegando no quintal Com a pele Enrolada Ele viu Duas onças E a que dividia A casa com ele Foi dizendo Você não se incomoda Chamei uma amiga Para vir Jantar Comigo Ele levou Um susto Ficou com o coração Batendo apressado Mas aguentou Firme Respondeu Como se não Ligasse Me incomodar? Por que? Acho ótimo Eu estava mesmo Querendo dar uma festa Hoje Para inaugurar Um tapete novo Que trouxe Para nossa casa E desenrolou a pele As duas Esperavam Por tudo Menos aquilo A dona da casa Engoliu-se E perguntou Onde foi Que o senhor Conseguiu isso Compadre? E o viado Reparou Que pela primeira vez Ela o chamava De senhor Sinal de respeito Respondeu Com o ar Distraído Aproveitando Para chamar A onça De você Cacei Lá para as bandas Da figueira Brava Como você Deve saber Nós Os viados Temos um jeito Secreto De dar Chifradas Em onça Que é Tiro e queda Morre Na hora Por isso É que toda Casa de viados Sempre é Quentinha Toda forrada De pele De onça Bem macia Você não sabia Você não sabia As duas Se entreolharam E continuou Mas vocês Não precisam Ficar com medo Acho que Com Essas duas Peles Já dá Para forrar Quase todo O chão Da casa O senhor O senhor Disse duas Mas é só uma 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 que Na minha mão Já pronta A outra Eu larguei ali No terreiro Com os meus amigos Que já vão Me ajudar A esfolar Disse ele Mostrando Mostrando o cadáver Da outra onça No chão Toda marcada De chifres E os quatro Veados Enormes Ao lado As duas onças Começaram A tremer E um dos amigos Dele olhou Para ela E exclamou Oba Mais dois Tapetes O veado Já adiantou Com um ar Protetor E disse Não Nessas duas Ninguém toca Uma É minha sócia A outra É minha Hóspede Mas as onças Foram recuando Meio sem graça E a dona Da casa Disse Na verdade Compadre Eu estava Só esperando O senhor chegar Para me despedir Eu estou De mudança Sabe É Confirmou A outra Ela vai morar Comigo Eu tenho Uma caverna Muito jeitosa Fresquinha Com muito espaço E ando Querendo Companhia Na mesma hora O veado Aproveitou a ideia Bom Se é assim Seja feliz E não me leve A mal Mas confesso Que até Acho bom Porque então Os meus amigos Podem vir morar Comigo E num instante Vamos conseguir Outras peles Para forrar as paredes O chão Fez uma pausa Fez uma pausa E perguntou Aliás Você não quer Me deixar o endereço Novo Explicar Bem explicadinho Onde fica Essa caverna A onça De casa Beijos Se cuidem